Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nesse sprint a gente vai finalizar os requisitos básicos do nosso bódulo de trânsito, criando um semáforo escravo. Esse semáforo vai ser utilizado em conjunto com o que a gente já vinha implementando e um cruzamento hipotético. Aqui estão os requisitos da sprint e a ideia aqui é que a gente crie um cruzamento com dois semáforos conectados. Vamos imaginar que esse semáforo aqui é o que a gente já vem implementando nas últimas sprints. Eu vou chamar ele aqui de semáforo mestre e esse semáforo tem todas aquelas opções de configuração e de sensores. Já o semáforo escravo, ele vai ser bem simples, vai conter somente os LEDs, que deve ser acionado de forma a evitar as colisões por meio de comandos do semáforo mestre. Esses dois vão estar conectados por uma porta serial, o Zart, e o semáforo escravo vai simplesmente ficar esperando os comandos do semáforo mestre. Voltando aqui, a ideia é que vocês abram duas instâncias do Simulid, o semáforo mestre vai ser a mesma montagem da sprint anterior. A única coisa que vocês vão ter que fazer é incluir esse bloco de comunicação serial. Já o semáforo escravo, ele não tem mais nada, somente os LEDs e também a comunicação serial. Isso do ponto de vista das montagens do Simulid. Com essas duas montagens abertas, a ideia é que vocês usem qualquer software de geração de seriais virtuais, como por exemplo, o Altman Virtual Serial Port Driver, para que você possa estabelecer a comunicação entre os dois micros rodando em instâncias separadas do Simulid. Esse aqui é um Simulid e esse aqui é outro. O passo a passo da instalação desse software está descrito num vídeo que o Pedro gravou, o link está aí. E eu também criei um vídeo bem simples de como acionar um LED por meio de um outro meio controlador. Nesse vídeo eu coloco dois botões no meio controlador que eu chamei de mestre e um LED no meio controlador escravo. E apertando o botão de ligar ou desligar aqui no meio controlador mestre, é enviado um comando pela serial. O meio controlador escravo lê esse comando e decide se vai ligar ou desligar. Ou seja, basicamente o que vocês vão ter que fazer aqui, só que com mais LEDs. Deem uma olhada no vídeo exemplo para se basear. Lá no vídeo exemplo é um pouco mais simples, é só um LED. Já aqui vocês vão ter que pensar em uma estratégia para poder acender e apagar aqui os LEDs sequencialmente. E essa lógica de acendimento vai ser exatamente o contrário do semáforo mestre. Voltando aqui para essa figura. Imagina que esse daqui é o semáforo mestre e esse aqui é o escravo. Olhando aqui em cima, eu desenhei uma linha do tempo que indica o acendimento aqui de cada um dos estados do semáforo mestre. Então, eu começo aqui com todos os LEDs acesos. Do verde, depois 3 LEDs do verde, 2 LEDs do verde, 1 LED do verde. Apago o verde, acende o amarelo e faz a animação aqui do vermelho. Todos acesos, 3, 2, 1 e apaga. Isso aqui era a animação que vocês já estavam fazendo até a sprint anterior. A ideia agora é incluir um segundo semáforo, que ele vai acender de uma lógica complementar a essa. Enquanto o semáforo mestre estiver aberto, ou seja, verde e amarelo, o semáforo escravo vai estar fechado no vermelho. Uma vez que o semáforo mestre fechar, o semáforo escravo deve abrir primeiro no verde e depois no amarelo. A gente vai assumir que os tempos de amarelo dos dois são iguais e esses outros dois tempos aqui, vocês vão ter que calcular como a soma desses dois, ou esse verde aqui, a diferença entre esse e esse. Percebam que os tempos de verde e vermelho são obviamente diferentes. Aqui está a simulação e percebam que é exatamente isso que está acontecendo. Aqui está o semáforo mestre, aqui o escravo, e eu vou dar um pause aqui bem aqui no início da simulação. Percebam que o mestre está vermelho, aqui nesse ponto, e o escravo está verde. Continuando aqui a simulação. Quando o semáforo mestre passa de verde e vermelho para verde, o escravo está em vermelho, e seguindo, aqui ele passa em verde e depois vem para amarelo para então sincronizar de novo. Em momento nenhum os dois estão abertos simultaneamente, e um é exatamente o inverso do outro. Em qualquer momento você pode vir aqui e mudar os tempos, por exemplo aqui, deixa eu aumentar aqui o verde. Aumentei aqui o verde e percebam que o outro sinal também continua perfeitamente sincronizado. Aumentar mais um pouco aqui. vermelho, amarelo, sincronizou, verde, à medida que vai descendo aqui, vermelho também vai demorando um pouco mais no outro cruzamento, verde. Bom, era isso, qualquer dúvida basta me procurar, pessoal, estou sempre disponível. Um abraço, até mais.